Olá pessoal, que curte aí o nosso canal LL Custom Shop Sou o Tony, estou aqui para fazer mais um vídeo aqui de uma guitarra muito legal, uma guitarra exclusiva Uma Telecaster 72 com ponte trêmulo de extrato Raios douradas, muito linda essa guitarra Ah, pintura branco, mas ela é uma pintura sparkle Se dá para vocês perceberem aí É uma pintura sparkle, olha Muito legal essa pintura Essa guitarra é do nosso amigo Neil Neto Que é a signature dele, da Neil Guitarra exclusiva Olha que bacana o headstock Ficou lindo demais essa guitarra Big headstock Feita pela LL Custom Shop Captador HH Chavinha tipo o Lesbo aqui em cima Vamos ver o timbre Neil Neil, um grande abraço para o Neil Todo o pessoal que curte o nosso canal Fico muito feliz de estar mostrando o timbre das guitarras Dessa guitarra aqui E tem marcação aqui, mas está a marcação preta Tá bom? Para a gente dar uma diferenciada aqui Parece que não tem marcação, mas tem, tá? Olha que bacana aqui dentro disso Ficou bem bacana mesmo Ó, blindadíssima Zero ruído Só no amplificador Só com um... Com um cabo só Não tem pedal nem nada Jóia? Parabéns, viu? Ó, captador da ponte Captador da ponte e o do meio E captador grave que é só o do braço Dois volumes, né? E dois tones Tá bom? Para cada captador, né? Dividido Daí, o Neto Grande abraço para você Sucesso Deus te abençoe Linda guitarra Maravilhosa Um timbre bacana Um timbre bem gordo Hoje eu deixei mais baixo Um pouquinho o amplificador aqui Tá bom? Preciso dar diferença nos áudios aí Vamos ver com distorção agora Catador grave Vem, vamos ver com distorção agora Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.